Ainda na área da saúde, só que agora a gente vai até Paranaíba, porque o município registrou em uma semana mais de 50 casos de covid-19. Alex Santos tem mais detalhes. A IBA registrou 52 novos casos de contaminação por covid-19 na primeira semana de fevereiro, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Covid-19, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde. O município agora segue com um total de 8.670 casos confirmados desde o começo da pandemia. O levantamento, divulgado na terça-feira, mostra que entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro, Paranaíba foi o terceiro município que mais registrou novos casos da doença em todo o estado. Porém, durante o período, não houve registro de mortes decorrentes da doença. Foram confirmados 1.377 novos casos de covid-19 em todo o estado. Campo Grande lidera com a cidade que mais registrou casos, com 794 ocorrências, seguida por Tres Largoas, 85, Paranaíba, 52, Anastácio, 42, Sivinhema, 39, Dourados, 37, Aparecida do Tabuado, 26, Fátima do Sul, também 26, Ponta Porã, 24 e Sete Quedas, 16. Ao todo, 56 municípios registraram casos da doença. Nove das dez mortes aconteceram na capital e uma na cidade de Glória de Dourados. Nove das dez vítimas apresentavam comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares.